Olá a todos do canal Fofoca do Momento, tudo bem com vocês? Ela é você que é novo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito, não esqueça de subscrever o canal, ativar o sininho para tapar de todas as fofocas do momento. Como eu prometi, aqui eu trouxe o áudio da Isa que destapou todas as cubas da Slavia. E quero vos deixar um conselho muito cuidado ao contarem as coisas para aquelas pessoas que vocês consideram como amiga. Que fique bem claro, amiga é a vossa mãe. Não confiem nas amizades, porque um dia vão destapar vossas cubas quando vocês tiverem uma pequena discussão. Então, está aqui o resultado que aconteceu. Quais são tudo o que ela vai dizer até o final. E também, em breve, vou trazer o esclarecimento da Sileza. Não precisa deixar o teu like e quem entende crioulo, deixa aí nos comentários para os outros também entender o que ela está a dizer. Até lá. Uma mais difamada de países da África que encontre no mundo que toda a gente está a falar isso é boa. De Cabo Verde inteiro, de outros países inteiros, entre aspas, é boa. É dos piores. Acabou. Vou ficar sabendo dizer que eu vou vir a você vendo isso no Instagram para eu ver um f... E... Disparate. Me mandou mensagem. Me falou tudo ontem e não. Eu vou deixar o meu Instagram para fazer. Alguém mal difamada que o conselho é boa. No mundo é boa. A boa mulher que já mora comigo na minha casa. Para quem quer saber, já mora comigo na minha casa. De comer a minha comida. De beber a minha água. De usar a minha dinheiro. A Zucca pegou. Mas eu juro. Não me ensinei o meu nome. Pão, essa parte de respeito total. Rastou. Chutou. Não tinha o rastar. Não tinha. Soco roupa de corpo. Não pôr dentro da minha casa. Andou comida. Andou café. Não suja. Não está quatro meses dentro da minha casa. Que canto eu comer. Você está a fazer buvidinha. Que é buvida. Que é buitinha. 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 E meu ex-marido. Que é buitinha. Na minha casa. E mim. Que é tem vergonha. É bu. Ramona que é para o malconchedo. Que é tem vergonha na cara. É bu. Gosto bem. Não sabendo cuidar de filho de Adelino. E tal. E tal. Cule de cozer. Daz e quanto. Bufoaz e busco. Há muito tempo. Bota xinita. Bota para falar na minha vida. Que é buitinha. Que é buitinha. Muita para a minha vida. Que é tem vergonha. É bu. Ramona que é para o malconchedo. Que é tem vergonha na cara. É bu. Gosto bem. Ainda não sabendo cuidar de filho de Adelino e tal. Cule de cozer. Daz e quanto. Bufoaz e busco. Há muito tempo. Bota xinita. Bota para falar na minha vida. Que bo. Que filha que buitinha. Bota para falar na minha vida. Que interessante. Minha vida que interessante. Bufoaz e buitinha interessante de cozer. Cozer que buitinha. Bota para falar na minha vida que interessante. Não crê. Pós explicando. Pós explica. Deixa de show. Minha vida que interessante. De boa interessante de cozer. Bufoaz e buitinha. Bufoaz e buitinha. Bufoaz e buitinha. Bufoaz e buitinha. A boca tem nada. Fijo. Boitinha. Não vai pé verdade. Bota o cabelo. Nicael. Pelo corpo. Isso agalante. Que carinha. Que isso é uma rotunda. A Rússia. Bufoaz. 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 Bufoaz e buitinha. Bufoaz. 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 Fijo. Não tem que escrever. Não. Instagram. Na minha casa. Não tem que ter a moça. Na minha casa. Na Instagram. não tem que estar a moça caro isso mas nem se é grande uma multa faz o que eu tenho e viagem eu sou fraco eu tenho e viagem na executivo com tá viagem de merda da puta faz e que também mostra você faria de que ele que ela depois eu trabalho de algum dia o saber que ela vai não tá certo mesmo pra trabalho não sabe isso você consegue que é trabalho você consegue que é trabalho você consegue botar nada o que tem nada como o carro de uafia paga tudo mesmo que poma o corpo nenhum carro caro nada caro você que hoje filho que hoje a boa que hoje vou levantar sempre um trabalho na vida o da show na a chaminha de que lhe fazer roupa chão fazer pelo caminho que são fazer que ele me vou trabalhar e trabalhar de mim e botar mesmo que minha irmã não flamante a fracinha de armada mais uma coitada filho a mim tem um orgulho para mantém a trabalho não tem a drama trabalho com minha ideia em preguem as irmãs graças a deus e bobo toni inveja para morre bobo que eu tô conseguindo fazer trabalho com boi em terceira a boi iludida bobo vira que ilusão por mostra montei a boca tem nada para de enganar a menina na rede social uma bobo tem que ele tem que ter boca tem nada porque tem casa porque tem cara porque tem nada a boi cheia de vida de dívida frustrada nunca tem nada boca tem nada você poste é aceita porque quando é pegar aquela bancada verde mês de dezembro que era que eu tô falando tudo para aquela bancada verde e recebia manca criei ele manhã sábado na outra e quis é aceita porque crê que ele consegue um frango único que eu tenho de frango na portugal inteiro é para mim a sua mãe a treininha morre na nossa tem nada de frango eu vou com chamo e entra bem de cor para um dia para virante boa e rabidante próprio de que as mais baratas que as mais por que tem boa e rabidante que eu tenho condições de nada boca tem nada sou choco fica com o botão gano você é sabendo da de vítima na instante se põe a ninguém na rede social também dá de vítima de coisa mas a coxime se a moda a moda o bifídeo dia de lino uma que lhe madino e manda papel maldipo menina a minha é de marido o crepa não põe tudo na prato limpo se bom menino tem tudo linhas irmã chegava perto muita estraga tudo muita estraga tudo da estraga tudo a língua de cabo perto tudo a bom muita gente chegava perto sobre chegava perto já tá mancha só de só chegava perto onde anda a minha filha já tá manchado nunca sabia disso ou porque eu tenho noção o que é para mundo para público que eu tenho noção vai ter a cabeça como pensa o venda de um tempo filho ainda de mãe o casal casal de cozer casal nunca o larga por vida uma boca foi tudo costenta casa costenta tudo nunca larga por vida nunca vou deixar de fazer por vida engana quenha quenha quem como tem ala ali o que tá fosse tá tá seguiu para nada que presta o que tá fazendo na rede social na boca tá fazendo nada nada o que tá fosse o influência falso o influência alguém só é errado com a tendo influência de bom para fazer para ninguém vou ficar nada foi um zero e não consegui botão botiga botiga ganhar eu tinha perdido algum curso e não era filho nada nunca botou piada mim só o direto tanto que um poder é que eu manda mensagem oito do direito aquele que luta manda o x-audio bem mandar o manchu empolgou na público para tentar baixar a minha terbaixão de cruzeira só quando que bom o dia para cima bom o dia se não foi prostituta acompanhante de luxo 100% da de sempre o começo a fazer as coisas que não gostava na minha casa gostei de ler o começo a batar a ponta que hoje muita coisa até semana passaram que está lá na dubai e aquela com a fonte tão servindo que eu teria o próprio filha para foi para a instituição qual o carrega o filho é o teleba botava a fonte estão com o próprio filha e na sempre por conta possa viagem executivo você amiga tá passando ela para trás e que do único seu dinheiro e o único sei quando o trabalho lá não sei o trabalho flam que eu explico aí nisso o casamento pessoal mentira eu tô a falar verdade tudo verdade deixa senhora ela deixou espetáculo mal esquece uma show eu comi não tá deixou o tipo um do cabo quem eu sou eu manda mensagem para mim não paga pessoal a mim quer ter medo de nada e ele será uma coisa que eu valente não digo o brilho que ela piorou na cura o raca e matava hoje eu quero que eu quero era precisar lá por e por e por e briga comigo bem brilho comigo e acho já não sei como que mora mulher daqui a pouco quando contra lá para uma briga não tá bem não está preparado um salício não tá bem mas não tá bem acredita que não tá bem títica posso lá na minha cara e você precisa ter um da show mina para ir da show para de viver um vídeo que é tipo para de conta mentira na rede social agora isso é que eu tenho casa para você sem a casa própria com a própria você e isso é que eu tenho caro bom você me senti amanhã para mais uma cara ali manha 15 por 20 mil horas com pra carla ali mais 50 também manhã da trabalho é tudo santo dia ok nunca me senti da minha cor com feriante a trabalha filho e honestamente e muito orgulho não tem de mim tem um orgulho de minha pessoa que me é oi mulher que vai angola bem com mala de perfume não com pandora bem com dinheiro o bobo abri dentro minha loja na cação que nem co de morro porque tinha uma guarda na minha casa eu tenho coisa de papel de mim menina tá de quando tá de quanto tá de quando boa foi vida na angola agora se eu deixar da angola para angola já que eu tenho mal nada já para já daqui que tem para você que eu tenho de papel de mim você não fala de Dubai que vai me quem é que a próxima e não sabe quem que vai Dubai porque sabe e bom sabe quem que vai Dubai mostrou você vai ficar bem de corpo no filho de um poder está tá está com homem que tem dinheiro tal mas sempre ranja mas eu simbendinho a corpo a dinheiro você sabe isso não tem prova disso eu simbendinho a corpo a dinheiro te oxe na vida e mim ranja sempre com homem tem dinheiro e novo que tá tratando de trangamor trancarinha vou sempre ranja com o beijo so com o beijo botei dita so com o beijo botei dita que tá feito só com o beijo nem um com o novo nem servo inteiro e pegou um homem não posta com ele mesmo que tem dinheiro nenhum vai rodar a prato micro-ondas de roda português inteiro de boa inteiro tudo minhas amigos falaram e a cá pegou boa angola angola ainda gosta nem você que eu tô feio de bovira massa cozei cozei flam respondendo que eu tô feio de bovira massa mas eu tenho coisa diferente que eu sei que o beijo tem claro nunca tem cara nunca tem casa própria nunca tem bem de corpo e sinta bem deva não tinha me talvez não tinha me trabalha cansado assim cada trabalho de água que não tinha vida assim uma boca tem vida bem mais cheio de terceira para a noite espera pode te chamar na telefone pode dar a pressa pode fazer boviado pode sair para o beijo e mais nada e você é único que não tá trabalho e você é único morro mesmo tempo bem e as irmãs também na guerra de mim como ou não minhas irmãs também tá aqui que as boas chupa pilas e merda que tá pô na questão se uma boa para mim tem aí sim outra história agora hoje eu sou no contra não resolvi isso o que é fã não tá fã nunca tem de flam sua bandida prestita de metigela nunca mais que eu não vou ter bem como a rede social oi mulher mas pior mulher que tudo o homem que tem se pequena tem medo para ser pequena em joutum para mim humilde em catarapá bom a boca humilde de botar a sopa bom não tá chama um dia que tá vim de pitara assim uma bola que devia te secar para não ficar com nos empinado assim tem a marinha se tem joutum para mim humilde tem bom coração eu só tem joutum tá crevendo papi ali não pode brigar com mim bem menina cadê um pouco de bem abo de uma bem e a minha própria boca da ganha em guerra não vai dar na cú mil anos na guerra algum dia a mim tem vida para mim as irmãs tem vitando em mente não problema mas não tem o sindário algum dia eu ia falar isso eu tô mandando com na portugada algum dia não mundo deus sonho do bó que eu estava te abenço uma banhozinha invejosa e eu tenho inveja de mim eu tenho inveja de mim para morrer em torno a flor ainda até exercio mesmo trabalho com o bobo até exercio mesmo emprego com o bobo tem raiva na bolinha não se para oito anos casaram se para ou não mesmo barco com o bobo o capão eu não consigo pegar porque as minhas que botem em gana ela não me embarca com o bobo bom já foi de esta polo de fica lá em casa tá e quem é que saber a opinião se era oposto era o contrário era o hotel não não se não não se não se quiser fazer o que você faz o que você faz nos manifestam e os dor e os manifestam e os invejos com nos envejosa e os comentam e os mandam mensagem a minha sozinha tudo, já não fica falado um papo é verdade enquanto é mentira, é cachorro, é verdade a mim um santinho é que está ali, uma mulher que está ali mas a mim não é bandida de metigela, se não é prostituta de metigela cada tempo é um coba na rede social tem de falha, em de alguém que tem a favor, tem a favor não só fala alguém que amor a comida na minha casa